A primeira dica para a sua festa de pijama ser um sucesso é escolher um espaço que a gente possa remanejar os móveis, que possa retirar e montar as cabanas. A segunda dica é escolher os melhores amigos para participar dessa noite que vai ser super especial. A terceira dica é escolher o seu tema preferido e se a festa do pijama original ainda não tiver, com certeza a gente vai montar uma festa linda bem personalizada para você.